O que é isso, mano? A música tá rolando e o jogo fechou, velho. Quem lá embaixo? Ai, caralho. Eu sou o último dos últimos. Ô, mano. Caralho! Que de vai ser... Ah, mano, qual foi? Eu não consigo passar do soquinho pro alto, mano. Ô, mano, meu jogo fechou, bro. Eu não consigo passar do soquinho pro alto, mano. Eu também, meu! Eu vou aqui por cima!